O cliente que teve algum jogador não participou no coletivo de ontem, mas hoje já estava apta, foi liberado pelo apartamento médio. E conseguimos fazer aquela formação que ele deixou para treinarmos assim, para que essa equipe possa focar justamente nesse jogo contra o Santos. Quando se joga no 3-6-1 pela tua experiência, o que ganha o time e o que perde o time? A gente sabe que é um jogo difícil, um jogo onde o Santos vai se atirar. A gente sabe que o Leão sabe muito bem a equipe que vamos enfrentar, conhece, há pouco tempo ele estava nessa equipe, então ele sabe o que ele está fazendo. Então com certeza nesse sistema que ele está fazendo, ele sabe muito bem o que ele vai enfrentar e o que vai ser realizado nesse jogo. Porque quando se fala em um, o torcedor pode pensar, olha, um só lá na frente, então o time vai jogar para não perder. De forma alguma, você vê no treinamento de hoje, tanto o Juliano como o Hugo chegou fazendo gols. Então demonstra isso aí, a capacidade e a qualidade desses atletas. Não somente esses que eu falei, como também os alas. Tanto o Doutor como chegou, como o Helder. Então é um time totalmente ofensivo, mesmo dentro do sistema, mas chega. Então é isso que a gente espera, que lá a equipe possa desenvolver, a desenvoltura seja boa e que possa sim conseguir, se Deus quiser, um grande resultado. Foi muito boa essa vitória diante do Grêmio, agora vamos para uma partida fora diante do Santos. Já não vence no seu estádio também há algum tempo. A gente tem que estar bem focado, porque sabe que o esporte vai sofrer uma pressão grande. A gente tem jogadores experientes, jogadores capazes também de decidir a partida em qualquer momento. O esquema 3-6, o time fica mais compacto, pensando? A gente treinou duas vezes aí. Infelizmente hoje não tive condições de treinar o tempo todo, senti um pouco. Essa semana toda aí com a virose muito intensa, está atrapalhando realmente, só treinando através do medicamento. Mas mesmo assim está complicado, a gente espera que na sexta-feira possa caber melhor treinar normalmente com os companheiros. Obrigado. Obrigado.